Muito bom dia, muito boa tarde e os meus cumprimentos desde Lisboa. É um grande prazer poder-me dirigir a vocês e tenho muita pena de não estar convosco. Quero falar-vos de água, quero-vos falar também de saneamento, de higiene e quero fazer-vos fundamentalmente um desafio. Vocês são um grupo de jovens profissionais e têm um dever e uma oportunidade de desafiar tudo aquilo que tem sido feito até agora e a maneira como os profissionais da água e do saneamento têm tratado este tema. Número 1, o que é que eu vos peço? Que quando falem da água, não falem só da água, falem também dos assuntos que são tabu, falem do saneamento, falem do acesso a banheiros, falem de higiene, incluindo de higiene menstrual, número 1. Número 2, não falem só de médias, falem também da importância de chegar às pessoas mais pobres, mais vulneráveis, mais desfavorecidas. E obriguem aquelas pessoas que estão dentro da sua zona de conforto, obriguem-nas, desafiem-nas a também tentarem arranjar soluções para estes temas de focação a ar livre, falta de pensos higiênicos e outros objetos de higiene menstrual para meninas. É para isso que nós contamos convosco, foi um gosto falar convosco, um grande abraço e até sempre.